Eu sei que é chato, mas às vezes é preciso a gente falar com vocês sobre alguns assuntos, e em especial violência contra a mulher. Mais uma vez eu venho aqui para falar sobre um acontecido em Caxias, em setembro de 2019, uma moça foi estuprada por um colega de turma, ela fazia enfermagem e infelizmente depois disso ela começou a sofrer de alguns transtornos. O cara, o agressor, o estuprador, ainda hoje está à solta, continua fazendo o curso dele, vivendo a vida dele lindamente, sem problema nenhum, como se nada tivesse acontecido. E a moça vítima sendo exposta e deixando de viver a vida dela. Então eu pergunto, nós que somos vítimas, somos as prisioneiras? Os agressores têm que ficar escondidos? A instituição, por mais que não tenha acontecido dentro da instituição de ensino, tem que estar chamando os alunos do curso para estar coagindo os alunos e pedindo não, falando para que os mesmos não falem sobre o assunto? Revoltante, né? Espero que a justiça de Deus e a justiça da Terra seja feita, que essa moça possa ter a justiça dela, porque desde 2019 ela vem tentando, ela foi na delegacia, ela fez exame de corpo de delito, o processo está na justiça. Infelizmente, ela está deixando de viver a vida dela, graças a Deus ela está fazendo terapia, ela está cuidando da vida dela, mas a gente precisa de justiça, a gente precisa mostrar para esses agressores, para esses homens que acham que não existe justiça, que existe sim, né? e espero que a justiça tome todas as medidas cabíveis para que essa moça possa continuar vivendo, né? Porque ela mesma já falou que já tentou suicídio várias vezes e tudo isso porque ela não consegue viver sabendo que essa pessoa está vivendo sem ter nenhuma penalidade. E lembrando vocês que da mesma forma que essa pessoa fez isso com ela, ela pode fazer com você, mulher que está aí vivendo, ou com qualquer outra mulher, com sua filha, com sua neta. Então, vamos ajudar ela a ter a justiça necessária. Eu espero que Caxias possa ajudar, eu espero que a justiça de Caxias, eu não sei onde o processo está, mas essa história já está bem falada na cidade, então, com certeza, todas as pessoas de Caxias que vão ver esse meu vídeo vão saber de quem eu estou falando e eu não vou expor ela aqui, não vou falar o nome dela, porque na realidade quem tinha que estar sendo exposto aqui era essa pessoa, esse agressor, esse estuprador que fez isso com ela, e que vai ficar um trauma imenso na cabeça dela, mas que, com certeza, se Deus quiser, a justiça vai ser feita. Força, e eu estou com você. E tenho certeza que muitas mulheres estão com você também.